Eu tinha na mente um casamento perfeito Com uma mulher generosa que tinha o meu respeito Mas aí, o que aconteceu? Eu não sei, cara, foi de repente Mas que nada, continua falando Sinceramente, amigo, estou jogado ao leite Nem mesmo a própria morte não me intimida Não atemo, se for pra viver assim Na solidão, eu dispenso Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão Mas que nada, é que a cabeça segue em frente O que adianta na vida, a vitória é seu conquistar Se a mulher que eu amo, não posso mais abraçar Para comemorar minhas conquistas Agora eu compreendo Porque sempre dizia que a amava E ela simplesmente que me adora Isso dói Deitava na cama, ficava fantasiando Ela deitada ao meu lado e eu acariciando Com toques sutis Seus lábios, seus braços me afogando No manto de paz Do mundo eu só queria o seu amor E nada mais, e nada mais Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão Eu sempre sonhei com a mãe dos meus filhos Só repeti a você Você é o meu vício Dona da minha vontade, mente e coração Se o amor é piedoso, aceitará o meu perdão Porque o que você fez pra ela? Sinceramente amigo Leal camarada Me arrumaram uma grande Uma tremenda cilada Marcaram um encontro Eu com a ex-namorada Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão Você tem a sua irmã que conta com outra, mano? Vou te explicar como foi Do começo até o fim Foi a própria mina que marcou isso pra mim Mandou um amigo com um bilhete na mão Dizendo que está doente Sofrendo do coração Para eu comparecer em sua casa Contar outra história Para minha namorada Numa trama perfeita Cheia de maldade Ao local do encontro Ela foi levada Chegando lá A outra mina me abraçou A minha mina viu Meu mundo se desmoronou Tentei explicar Aquela armação E ela me desprezou Deixando em pedaços Meu coração Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão Ouço o sofrimento do meu coração É simplesmente uma peça, não vá fazer confusão E aí, Negrupander, o que você achou, irmão? Achei o quê, irmão? Você está sofrendo e pergunta o que eu achei? Não, meu, é uma peça que eu tô fazendo e que eu tô mostrando pra você, cara Então quer dizer que é tudo mentira? Pode crer E você pergunta o que eu achei? Não é não? Ah, meu amigo, ouve só Alô, alô Alô, 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 alô? Alô, 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 alô Legenda Adriana Zanotto